Bem, enfermeiros que prestaram o concurso da saúde em 2009 fizeram um protesto ontem durante a primeira sessão da Câmara em 2014. O prefeito Alexandre Kireff apoiou a manifestação. O prefeito e boa parte do secretariado foram à Câmara para o início dos trabalhos de 2014. Logo no começo da sessão, o Alexandre Kireff recebeu 30 minutos para falar. Ele ressaltou a atuação democrática do executivo e legislativo em 2013 na aprovação de projetos e destacou alguns dos desafios para este ano. Mobilidade urbana e transporte coletivo, a definição sobre o abastecimento de água da cidade, plano diretor e a revisão de valores do IPTU. O que nós estamos propondo é debater esse assunto, trazer às claras a questão da injustiça fiscal que existe hoje no município. Esse trabalho foi feito no ano passado. Existem regiões de Londrina que são penalizadas com uma taxa maior proporcionalmente do que em outras regiões. Ou melhor, taxa não, mas avaliações diferenciadas. Então tem regiões que acabam subsidiando outras. Durante a coletiva, o prefeito comentou sobre o protesto silencioso nas galerias. Enfermeiros que participaram do concurso de 2009 levaram faixas criticando o pagamento de horas extras e o atual concurso e questionando o fato de não terem sido chamados. A nossa orientação está em acordo com a reivindicação deles no que se refere a minimizar ao máximo a utilização de horas extras. Assunto novamente discutido numa reunião na sala da presidência. Participaram a líder do executivo, Elza Correia, o secretário de saúde, a presidente da comissão de seguridade, Lenir de Assis e alguns candidatos do concurso de 2009. Uma nova reunião deve ser marcada ainda esta semana, mas além da secretaria de saúde, devem participar também a de planejamento, a de fazenda e a procuradoria jurídica. A intenção é que seja elaborado o quanto antes e também seja enviado aqui para a Câmara um projeto de lei criando pelo menos mais 30 cargos para a saúde, no caso de 30 horas. E aí esse pessoal do concurso de 2009 poderia ser convocado. Até dia 30 de março, esse projeto com a criação de vagas tem que estar homologado para que haja tempo hábil deles serem contratados até o dia 14 de abril. O quanto antes também a Câmara espera resolver uma pendência, o plano diretor. Dois projetos ainda dependem de aprovação. Além disso, o presidente da casa prometeu ainda mais cobrança ao executivo em 2014. Cobranças pontuais para que a gente consiga atender o interesse do que é o cidadão nodrinense.